Galera, saiu o primeiro trailer de Esquadrão Suicida, então deixa o seu like, se inscreve no canal porque a gente vai fazer vários vídeos aqui E bora assistir esse trailer porque eu tô empolgado, tô empolgado Bora lá, começando em 3, 2, 1 e foi! 2 O que vocês estão fazendo? O que? Você, eu estou aqui para salvar você Você estava me salvar? Isso é um bom plano também Eu posso voltar para dentro e você ainda pode fazer isso Isso é patrocinado Eu me desculpe, Harley Quinn Você sabe o negócio? Successfully, você pode ter permissão, você tem 10 anos de exigência Você tem 10 anos de exigência Você tem que fazer o seu like Você tem que fazer o meu pedaço em qualquer maneira E eu vou detonar o feio da bras ser cada vez perfeito Como você pode fazer o trabalho Então você é o famoso escolheuات do party Eu vou esperar para TV Das novo? Vio nessa coisa E aí ? Sim, é sua mão Muito bom Nós vamos todo mundo morrer Eu espero que Oh, por f***s sakes Aqui é o deal Nós falamos a missão, você morre Se nós acharmos a informação que nos dá é falsa Você morre Se nós acharmos que você tem uma licença personalizada Você morre Se você morre Se você morre Se você morre Carly Alho, isso não é uma tentativa Você morre Não é uma pessoa morre O que é o que é? Quem é o que é? Você é o líder Você é devido ser decisivo E eu decidi que você deveria ter uma grande baga de dixas Se toda a baixa foi completamente cobrada em dixas E se alguém disser que eu ia comer todos os dixas Até que a baixa foi limpa para a liberdade Eu diria que não é problema Por que alguém colocou penas por toda a baixa? Quem sabe por que os madmen fazem o que eles fazem? Isso é sério Nossa, mano do céu Mano, ah, você tá com suando Tira o celular Muito bom, muito bom Se inscreve no canal Que já já vai sair um vídeo Semana que vem Segundinha já Dos easter eggs desse trailer Até o próximo vídeo E tchik tchiká Tchik 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 tch